oi quem disse que precisa de energia pra fazer ASMR? quem disse? precisava passar um telefone o Microphone e o Silencio da Rua e minha mãe de Catalina do Telefonso também É bom É mal de banana agora Que massa né Vai na conversa É bom que o vídeo tá tendo É bom que o vídeo tá tendo Um pouco as visualizações Aí dá pra ver Um pouco as pessoas vão ver essa conversa Tchau Tchau, obrigado Até amanhã Pra quem tá me vendo minha cabeça aqui ó Agora aqui ó Agora aqui ó Minha mão aqui ó Oi, oi Minha mão aqui ó 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 Pra quem não sabe, ontem faltou energia, 7 da manhã na minha cidade, 7 da manhã só chegou 11 e meia da noite Pra completar ele troncar a saca aqui dentro de casa, um gabiru sei lá, e a gente botou ele pra fora de casa, quer dizer, eu botei ele pra fora de casa na base da panela de pressão Mas a panela de pressão é aquele rol de escada abaixo, 10 minutos depois que eu botei ele pra fora chegou a energia Isso foi um espirro pra quem tá perguntando Mas vocês querem ver minha carta, deixa eu ver aqui ó A gente deixa eu ver aqui Quero ver Quero ver Quero ver A gente pode ativar O que é isso? E aí, eu vou falar dela, esqueci. Pra vocês que não sabem, faltou energia ontem sexta-feira. Porém, eu resolvi gravar um vídeo sem energia hoje, né? Deve ser maravilhoso, né? Tem que gravar um vídeo sem energia com a Casa com Energia. A vantagem de você ter o ring light em casa, é que quando for na Shell, você pode acender ele. Tendo qualquer dispositivo USB, eu acendi ele no caixinha JBL. Obrigado por estar aqui com a energia. Obrigado, obrigado, obrigado. Vocês já estão sabendo porque não possui um vídeo, onde está a energia, é só me não. E aí, eu vou falar com a energia, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.